Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron, estamos aqui com mais um vídeo de Guild Wars 2 e é isso aí galera O que acontece? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouco pequeno, mas vai ser bastante condensado, bastante informativo Por quê? A gente sabe aí que a gente tá há 3 meses praticamente sem conteúdo regular no Guild Wars 2, atualização Então a galera tá esperando aí uma Fracto, a galera tá esperando uma Raid, a galera tá esperando o episódio da quarta temporada, 3 da quarta temporada E a ArenaNet falou que vai sair meio um pouco do ciclo de 3 meses, no caso 3 meses fez que foi lançado o segundo episódio Foi no dia 6 de junho né, que fez 3 meses desde o lançamento do segundo episódio Mas é isso aí, vamos aguardar Eu tô trazendo pra vocês aqui uma parada pra quem não frequenta o Discord da Folk O que acontece? A ArenaNet aqui resolveu fazer alguns eventos aqui no jogo E eu vou passar pra vocês aqui, assim que eu conseguir O Cassius What the fuck Então, é, vai ter um evento aqui do WW Que vai durar a semana inteira Mas Auron Que evento é esse do WW que vai durar a semana inteira? Quando é que vai ter esse evento do WW que vai durar a semana inteira? É, então galera Fiquem espertos aqui porque no dia 8 de junho Efetivamente no dia do lançamento desse vídeo Às 13 horas no horário de Brasília A ArenaNet vai lançar um update que vai transformar o WW numa coisa de louco O que que vai acontecer? Esse evento vai durar do dia 8 ao dia 15 de junho Vai ser um evento que vai durar uma semana E vai ter uma variação no gameplay Ou seja, a gente não vai ter Down State Então, o que que é Down State pra quem não sabe? Down State é na hora que você chega a zero de HP no seu personagem Você entra naquele modo que você fica parado no chão É, pra tentar se recuperar Eles vão desativar esse modo no WW durante essa semana Ou seja, se você chegar a zero de HP Você vai instantaneamente morrer Não tem como dar Rally Você não vai conseguir fazer nada Só vai morrer direto O que que a gente vai esperar também com esse Com esse evento Olha os bônus que a gente vai ter A gente vai ter 25% de Reward Track Ou seja, 25% a mais de bônus no Reward Track A gente vai ganhar Double World Experience A gente vai ganhar duas vezes a experiência no WW Então, quem quiser upar os ranks de WW Essa é a hora E a gente vai receber mais 50% de Magic Find Enquanto esse evento estiver ativo A ArenaNet também diz aqui, né Pra o pessoal querer Aparecer pra jogar com os devs, né Que vai ter bastante Acredito eu que nesse final de semana Vai ter bastante gente com a tag da ArenaNet Jogando WW Então, se você fizer parte de um servidor ruim Ou se você fizer parte de um servidor novo Acredito eu que vai ter bastante gente Jogando WW esse final de semana As filas devem estar bem altas Então, assim Se você não gosta do WW Não vai fazer muita diferença pra você Mas essa é uma semana Que vai ser muito boa pra upar do level Desde a última vez que a gente teve um evento Que teve o dobro de XP O IAXB a gente tava jogando contra o O Black Gate E pra vocês terem noção Em um dia eu devo ter upado Mais de 30 níveis Mais de 30 ranks Assim, um dia jogando algumas horas, né Óbvio que eu não joguei Eu devo ter jogado umas 5 ou 6 horas Mais ou menos E assim, é muito rank, galera Muito rank Então, caso vocês estejam interessados Em upar o rank do seu Do seu personagem Do seu personagem, não Desculpa, da sua conta Tá aí uma coisa boa Uma outra coisa também Que tava no backlog da ArenaNet Que adicionaram na última atualização que teve Foi que agora você pode colocar No seu menu aqui de WW Ou de PVP, né Você pode selecionar A sua Reward Track Que você quer Fazer E selecionar Esse botão aqui Se você quiser repetir ela depois Então Esse X ali Ela vai passar pra uma próxima Rando Se você tiver com Um Vzinho aqui Ela vai repetir Essa Reward Track Então É uma qualidade de vida Que a gente tava esperando Aí há bastante tempo E eu fico feliz Da ArenaNet Ter finalmente Implementado isso aqui Mas é isso aí, galera Espero que eu vejo Que eu vejo vocês aí No WW E amanhã também Tem aquela Amanhã No caso Hoje Que vocês estão vendo Tem aquela Livezinha Né No reset do WW Então aparece aí Se você conseguir E Na próxima semana Eu devo postar um vídeo Falando Algumas atualizações Que aconteceram Na Guilda Na Folk Em geral Então a gente Tá planejando Expurgar a galera Que não tá jogando Porque tem muita gente Que tá na Guilda E tem muita gente Que não loga no jogo Há muito tempo Então a gente tem 296 membros No momento Eu não queria Colocar 500 membros Na Guilda E esses 500 membros Não logarem no jogo E não se socializarem Então Por ordem de preferência Se você não Logar na Guilda Se você não Logar no jogo Há mais de Dois meses Você vai ser Automaticamente Quicado da Folk Eu vou explicar Isso No próximo vídeo Mas não se desespere Se você for Quicado da Folk Porque você não Logou há dois meses Se você voltar A jogar E Entrar em contato Com a gente De novo A gente vai te adicionar Na Guilda De novo É mais É para deixar Os números Da Guilda Em par Com a quantidade De jogadores Que estão jogando Realmente O Guild Wars 2 Mesmo O pessoal Que não esteja Representando A Guilda Então é isso aí galera Muito obrigado Por assistir Deixa suas sugestões Aí no comentário Abaixo De vídeo Que você quer Que eu faça Sobre o Guild Wars 2 Porque Eu estou planejando Fazer um vídeo Sobre O farm de chave Mas ele está Me dando Bastante trabalho E eu também Não estou tendo tempo Porque estou trabalhando Bastante Então galera Sugestões aí São sempre bem vindas E Até a próxima Eu sou o Oro E Vazei Fui Tchau